Estamos novamente no condomínio Riviera de São Lourenço, dessa vez alugamos uma casa. Vocês podem ver aí passando as fotos da casa, muito bonita, que foi alugado aí para passar um final de semana. Uma característica aí interessante, o urbanismo aqui é muito interessante, eles deixaram essa área atrás aqui, lá no fundo tem uma avenida, avenida principal. Eles deixaram aqui como se fosse uma área comum do condomínio, de mata fechada. Como você pode ver, não tem muro aqui, e lá no fundo passa a estrada. Então a conservação daqui é do próprio condomínio. E fica um detalhe muito bonito nas casas aí, olha como fica, uma rodeada de mata, de mata atlântica. Muito interessante aí. Então, vocês agora vão assistir mais imagens aqui desse condomínio, que realmente eu nunca vi, assim, o projeto urbanístico muito bonito. Olha a divisa de uma casa para outra, feita com vegetação. É isso aí. Nós estamos finalzinho de novembro de 2021. Tchau. 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 I was the opportunity to get your baby, stay with me. Never thought I'd regret the excuses that I've made. Like a song, it'll fade. If there's music in the night and it's really, really right, it's the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me, it feels it. Music, please, my trade. Watch me forget about missing you. So, I put my feelings out to dry. Love, one day again I'll have to dry. Falling out, making up, it seems such a silly game. Why do I never gain? If there's music in the night and it's really, really right, it's the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me, it feels it. Music, please, my trade. Watch me forget about missing you. Oh, lo, 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 lo... 않고 stuffy Oh, no, thank you, so you. I'm sorry.